Fala pessoal, tudo bem com vocês? A notícia não é boa para os tricolores. Diuliano Galopo sofre uma grave lesão, tem uma grave lesão constatada e vai ficar um bom tempo longe dos gramados. Vamos falar sobre toda essa situação do São Paulo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Infelizmente o pior aconteceu, o Galopo que teve que deixar o campo do Allianz Parque quando o São Paulo foi eliminado para o Água Santa nos pênaltis, nas quartas de final do Campeonato Paulista, ele teve uma lesão constatada de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que é a pior lesão de joelho para jogadores de futebol em atividade. O que demanda mais tempo, ele vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, vai ter que operar o joelho e como, obviamente, nesses casos o clube não informa o tempo de retorno, porque depende de recuperação, mas esse tipo de lesão demanda pelo menos seis meses de distância do jogador da sua atividade profissional. O que é lamentável, a gente já está em março, então seis meses parece que a gente está no começo do ano, parece que ele volta na metade do ano, mas não. Se tudo der certo, ele volta em setembro ou em outubro. Quando as competições já estarão sendo decididas na reta final, enfim, ele se ausenta de uma boa parte da temporada, da parte principal da temporada. E o Galopo é o artilheiro do clube na temporada, um cara que veio conquistando o espaço, a titularidade, sendo escalado muitas vezes numa função que não é a dele, como de centroavante com a lesão do Caleri e vinha correspondendo, vinha fazendo muitos gols e acabou, enfim, sofrendo essa grave lesão. Só que, assim, a gente precisa falar da questão pontual do Galopo, que é um desfalque muito importante para o Rogério Senna, mais um a partir de agora, de um jogador que, enfim, vinha crescendo e vai ter interrompida essa passagem em ascensão que ele estava tendo no São Paulo. E a gente lamenta e deseja plena recuperação, que ele volte logo, ele é jovem ainda, vai conseguir, provavelmente, com a medicina hoje, ter muita condição aí de voltar em alto nível e ainda dar muitas alegrias para o torcedor do São Paulo ou qualquer clube que ele venha jogar, primeiro ser humano, né, acho que isso é importante, mas a gente precisa falar também no macro, né, a gente fala no micro, que é a questão Galopo, hoje, no São Paulo, e precisa falar do macro. O que está acontecendo com o São Paulo, gente, pelo amor de Deus, é a sexta lesão de joelho dos jogadores do São Paulo. A sexta lesão de joelho, isso sem falar o Arboleda, que no ano passado ficou um tempão distante, mas foi tornozelo. Ferraresi, que é uma lesão bem parecida, só que no outro joelho, no joelho direito. A do Galopo é no joelho esquerdo. O Ferraresi não tem previsão de retorno também. Aí você tem Diego Costa, que, felizmente, já está voltando, Moreira, Tales Costa e o Caio Matheus, o Caio, o atacante Caio de Beirada. Todos esses jogadores, lesão de joelho, cirurgia de joelho. E aí vamos lá, né? Vamos nos outros machucados. O André Anderson, uma pubalgia eterna. Até me fugiu aqui. São tantos jogadores machucados. O Luan ficou um tempão, voltou agora. Bom, 13, 14 atletas lesionados agora, né? Recentemente o Caleri, o Erisson também machucou, o Alisson ficou um tempo. Cara, não tem um jogador do São Paulo que escape. O que está acontecendo, gente? Eu sei que o jogador de futebol e qualquer clube, ele está sujeito à lesão. E muitos clubes enfrentam, às vezes, uma sequência de lesões. O São Paulo ficou sem três. Três laterais direitos. Sem o Rafinha, o Igor Vinícius e o Moreira. Todos machucados. Aí o Rogério teve que botar o Orelluela num clássico contra o Corinthians. Tomou um arrodeão lá no Morumbi. O Corinthians venceu o jogo. Aí ele teve que mandar buscar o Natan do Coritiba às pressas. E agora o Wellington. Também teve um entorce no tornozelo. Ainda não está diagnosticado, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas também é mais um jogador que preocupa. É que agora o São Paulo vai ter um tempo aí. Até o começo de abril, quando estreia na Sul-Americana. Mas, assim, mais do que nunca, a diretoria do São Paulo precisa falar. Precisa falar. A diretoria do São Paulo, responsável pelo departamento médico, precisa... Alguém precisa se manifestar. Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Ninguém. É isso mesmo? Vai continuar assim? O São Paulo vai continuar sem jogador? O Rogério vai continuar sem jogador para colocar em campo? Vai continuar tendo que botar meninos da base? Pegando jogadores que estão emprestados? Volta aqui porque eu preciso de um time para jogar? E está tudo certo? E jogador fica seis meses? Fica um ano? Fica oito meses? E seis, sete, oito, quatorze jogadores machucados? Constantemente? E ninguém se manifesta? Nem para dizer algo que eu, como leigo, gostaria de saber. Ah, o gramado do Allianz Parque prejudicou. Nem para dizer isso. Porque eu não sei se é isso. Tem um fato aí, né? É que vários jogadores do São Paulo se machucaram lá. O Arboleda, o Ferraresi, agora o Galopo, o Wellington também ontem. Mas é isso mesmo? O São Paulo também está acostumado a jogar lá. Não tanto quanto o Palmeiras, que não tem jogador lesionado. Joga lá sempre e não tem jogador lesionado. É a questão do costume? Não é? Qual é o diagnóstico disso? O problema é na origem? É na preparação física que está sendo feita errada? Não sei. Mas ninguém vai falar sobre isso? Ninguém vai se pronunciar para o torcedor para dizer não, ó, nós estamos tendo uma carga excessiva, nós estamos tendo um problema aqui de fadiga dos jogadores. Sei lá. Eu não sou especialista nesse assunto, gente. Agora, o São Paulo tem profissionais especializados que estão cuidando disso. Ninguém vai assumir essa bucha? Ninguém vai assumir essa bronca de dizer ó, nós estamos passando por um momento... Gente, isso é uma crise interna que tem que ser resolvida. E alguém tem que falar. Alguém tem que esclarecer para o torcedor o que está acontecendo. Porque senão fica o Rogério com aquela cara de pastel dele tentando explicar que ele não tem esse, que ele não tem aquele. E eu acho que ele está tentando até. Tem erros, tem a responsabilidade dele, tem as escolhas dele. Nós criticamos aqui. Mas o treinador chega uma hora que ele fala assim Pois é, é o que eu tenho. É o que eu tenho para jogar isso aí. E isso não alivia, talvez atenua um pouco, mas não alivia a responsabilidade dele. Mas assim, não é só o técnico que tem que chegar para dar entrevista. Não são os jogadores só que tem que falar. Alguém da diretoria precisa se manifestar. Precisa. Transparência. Está muito errado o que está acontecendo no São Paulo em termos de lesão. Está muito errado. Porque é demais. Você não vê isso acontecendo nos outros clubes. Então tem alguma coisa errada. Seja na preparação, seja no dia a dia, seja no departamento médico, não sei. Respostas. O torcedor do São Paulo exige respostas. Com a palavra, a diretoria do São Paulo. E você também, aqui no canal. Você tem o canal aberto, você sabe. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Aquela inscrição bacana, aquele like no vídeo. Eu volto na próxima. Tchau.